Você já ouviu falar da ClaroPay? Essa é a conta digital da operadora Claro. Nesse vídeo, o Melhor Plano te explica como a ClaroPay funciona, quais serviços inclusos e as vantagens para quem é cliente da operadora. Oi, pessoal! Aqui é a Ivna do Melhor Plano, site que compara cartões de crédito, conta bancária, empréstimos e outros serviços financeiros e de telecom. Pelo site do Melhor Plano, você compara e contrata online. E nesse vídeo, a gente explica como a ClaroPay funciona e as vantagens e desvantagens dessa conta digital. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo. E acompanhe o Melhor Plano também pelas redes sociais. Por lá, você fica por dentro das novidades sobre serviços financeiros e telecom. A ClaroPay é a conta digital de pagamentos da operadora Claro. E como ela é uma conta digital, o usuário pode fazer diversas transações financeiras pelo próprio aplicativo. Além disso, essa conta é gratuita e não há cobrança de taxa de manutenção. Apesar da ClaroPay ser a conta digital da operadora, não é necessário ser cliente da Claro para abrir a sua conta ClaroPay. Basta ser maior de 18 anos e no momento de realizar o cadastro, informar os seus dados pessoais, como nome completo, documento de identificação, endereço, número de telefone e e-mail, por exemplo. Vamos conferir então quais serviços estão inclusos na conta ClaroPay. Transferências via TED, PIX ou entre contas ClaroPay. Pagamentos de boletos bancários e contas de consumo, como água, energia, gás e telefone. Pagamentos por QR Code. Saques em caixas eletrônicos da rede 24 horas. Recargas de celular para qualquer operadora. Lembrando que esse vídeo foi gravado em junho de 2022 e hoje, diferente de outras contas digitais, a ClaroPay ainda não disponibiliza um cartão de débito e crédito. Além disso, os saques na rede 24 horas são feitos na modalidade saque digital com o auxílio do aplicativo. Então, dependendo da data que você estiver assistindo ao conteúdo, essas questões referentes ao cartão de débito e crédito e aos saques digitais já podem ter sido desalteradas. A conta ClaroPay é gratuita e não há cobrança de taxas de manutenção. Porém, em alguns serviços, como o SACS, há cobranças de tarifas. SACS. Em relação ao rendimento, a conta ClaroPay não possui rendimento automático. Porém, no momento, há uma promoção ativa para clientes que deixarem a partir de R$ 15,00 a R$ 10,00. Eles terão rendimento do saldo da conta de 150% do CDI. Já para clientes que deixarem a partir de R$ 10,00 até R$ 50,00, terão rendimento do saldo da conta de até 100% do CDI. Mas, como eu disse, isso é uma promoção. E, de acordo com o regulamento da ClaroPay, ela estará disponível entre 13 de junho de 2022 a 12 de agosto de 2022. Apesar da conta ClaroPay não ser exclusiva para clientes da operadora Claro, os clientes da modalidade pré-pago têm algumas vantagens como 20 GB de bônus para clientes ClaroPresão na primeira recarga feita pelo ClaroPay. Bônus de internet para clientes que contratarem o presão semanal e mensal. Dobro de bônus do valor contratado a partir da segunda recarga. Tanto a abertura quanto o gerenciamento da conta são feitos pelo próprio aplicativo da ClaroPay. Porém, se o cliente precisar de atendimento, também estão disponíveis os seguintes canais. E-mail Ajuda arroba claropay.com.br Saque 0800 882 9080 Atendimento 24 horas Ouvidoria 0800 882 9080 De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Vamos conferir agora as vantagens e as desvantagens da ClaroPay. Vantagens e desvantagens. Conta gratuita e sem taxas de manutenção. Não há cartão de débito e crédito disponíveis. Rendimento automático atrelado a uma promoção com data de validade. Limite de saques gratuitos. E se você quer comparar outras opções de contas digitais ou cartões de crédito, é só acessar o site do Melhor Plano. Por lá você compara os melhores serviços e contrata online. O nosso site é esse que está aparecendo aí na sua tela e também está disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você ainda tem alguma dúvida sobre a conta digital ClaroPay, pode deixar aqui nos comentários que a gente te ajuda. Na descrição desse vídeo eu também deixei o link de um conteúdo com mais informações sobre essa conta digital. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que tiver um conteúdo novo. E acompanhe o Melhor Plano também pelas redes sociais. Eu fico por aqui até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!